O IMC é o Instituto Ministério com Crianças. É um curso maravilhoso com professores qualificados que há 10 anos ensinam com simplicidade tudo sobre a criança na perspectiva bíblica, tudo sobre como planejar e executar um bom programa de aula para crianças ou para o culto infantil. O IMC já formou inúmeros líderes que hoje são bem sucedidos e conceituados no Ministério Infantil. O IMC é um curso completo para líderes, pais e professores que desejam evangelizar e discipular crianças ou que desejam liderar o Ministério Infantil. O IMC está disponível totalmente online com três níveis. Nível 1, ênfase na evangelização e nas técnicas pedagógicas. Nível 2, ênfase no discipulado e no pastoreio das crianças. Nível 3, ênfase no planejamento estratégico para a organização do Ministério e o ensino específico para cada faixa etária, para cada tipo de criança. Ao todo, são mais de 100 sessões de videoaulas de inspiração, demonstração e prática, porque sabemos que todos nós aprendemos ouvindo, vendo e fazendo. Você pode assistir às aulas no conforto da sua casa ou em qualquer lugar onde você estiver. As aulas são disponibilizadas uma vez por semana e você poderá assisti-las quando puder e quantas vezes quiser. A matrícula no nível 1 ou 2 dá direito às apostilas das matérias que são enviadas no decorrer do curso. Você terá também assessoria para tirar suas dúvidas. Ao concluir cada um dos níveis, você vai receber o seu certificado de conclusão. Envie a sigla IMC por WhatsApp para o DDD 21 99264 81 18. IMC, um ensino de excelência para você. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15